O que dá para falar em termos de criminalidade, região metropolitana, Vale dos Senos? Primeiro, o desenvolvimento das sociedades da América Latina, ele traz uma contradição. A contradição entende, talvez a realidade, o tempo ainda desmontar que as coisas iam ser assim. Quanto mais as cidades evoluem, quanto mais economicamente elas se tornam urgentes, mais aumenta os índices de criminalidade. O desenvolvimento tem trazido criminalidade. Devia ser o contrário, pelo menos em tese pensar, bom, melhoria econômica, etc. O problema é que o nosso desenvolvimento com a migração muito elevada, muito rápida, a partir especialmente do início da década de 70, interior capital. Isso aconteceu, praticamente, em todos os países do mundo. Quando a vida, nós no Rio Grande do Sul e no Brasil, nós tínhamos 80% da população no campo e 20% na cidade. Em 20 e poucos anos nós revortemos isso, há muito pouco tempo. As readaptações pessoais, virtuais e comunitárias, obviamente, trouxeram essa falta de identidade das pessoas. Porque essas pessoas tinham valores diferentes lá no interior, tinham convivências diferentes, até tinham convivências. O cidadão morava lá no interior de uma cidade pequena, nossa, ele tinha capelo, jogo de coxa, ele tinha uma identidade sócio, familiar, onde ele vivia. Eles vieram para as grandes cidades e perderam isso. Nós crescemos muito, inchamos muito as grandes cidades. Eu dou um exemplo típico, além do Vale do Simples, outro exemplo típico é Caxias do Sul. É uma dos, talvez, os municípios mais pujantes, junto com o Rio Grande do Sul, o estado do Rio Grande do Sul. E também Caxias do Sul, paulatinamente, trazendo esse reflexo de que a criminalidade aumenta conforme o progresso econômico. E agora, eu estava referindo a vocês, o que eu quero aqui, nós tínhamos aqui na metade sul do estado, Pelotas e Rio Grande, especialmente, eram lugares que tinham índices muito menores de criminalidade. A primeira reação nossa, em relação a isso, foi a que nós criamos lá, eu acho que em novembro do ano passado, nós implementamos oito núcleos de policiamento comunitário. Porque é aquela proximidade da polícia, do cidadão. Vamos implementar mais quatro núcleos do Rio Grande do Sul, vamos ter dois núcleos de policiamento comunitário. Veja que a cidade que vai ficar com o segundo mais número de núcleos de policiamento comunitário do Rio Grande do Sul vai ser Novo Hamburgo. Primeiro é Caxias, que está com 23, depois Novo Hamburgo. Até sensíveis, junto com a Prefeitura, a esse problema. A nossa seguinte providência, que planejamos, parte dela, nós temos que ter a compreensão do Poder Judiciário, é a questão do Semiaberto Novo Hamburgo. O que que acontecia no Novo Hamburgo? Tudo isso se desacompanhava. Tínhamos três prédios de Semiaberto Novo Hamburgo. Dois de lata e um de concreto. Chegamos a termos lá em início de 2011, quatrocentos presos, quatrocentos e vinte. Tinha sessenta lá naquele prédio de mulheres e trezentos e sessenta por aí, nesses três lugares. Só de homens, mas aí tinha... Trezentos e sessenta só de homens. E num prédio locado lá, sessenta mulheres. Bom, ali se detectou, até a partir daqueles eventos que foram anunciados, que aquilo lá estava realmente sem controle, pelo excesso de rotação e por questões de gerenciais. Foi trocado o diretor lá, que eu não estou dizendo aqui, que realmente tinha um prédio em péssimas condições. Você está falando de qual período? Estou falando do período a partir do momento, por exemplo, que a Ventania derrubou. Foi em 2011? Isso, derrubou, derrubou. Bom, aí diz, bom, nós temos que, em Novo Hamburgo, reestruturar o Semiaberto. Deu lá, qual era a nossa ideia de reestruturar? Construirmos um prédio, mais um prédio ali. Um teria que ser construído, porque foi totalmente destruído pelo vento, e outro ficou deteriorado e não utilizado. Nós íamos construir lá um prédio de concreto para 150 prédios. Poder ter administração daquilo. Não com 400 prédios. No máximo, duzentos e tantos. Hoje já tem duzentos e... Duzentos e quase. Nós íamos manter mais ou menos isso. Nesse Novo, iríamos votar os 150 e iríamos manter 60, 70 presos. A Suzep informou para nós que isso seria um acréscimo de 150. Não é, não é. A Suzep, esse hidrubo, não é que... Isso ia acabar sendo 350 e poucos prédios. Não, não seria um acréscimo. Nós chegamos a ter 420 presos lá em 2011. Nós estamos revertendo isso. Hoje nós estamos com 204. Nós estamos querendo... Dizemos criar condições físicas para a administração correta disso. Agora, e outra questão. Nós queremos implementar lá, como estamos implementando em todo o Estado, as tornozeleiras eletrônicas. O que é tornozeleira eletrônica? É o controle direto do preso. As pessoas acham, não, mas o cidadão vai ficar solto. Ele não vai ficar solto. Já detém-se do regime aberto lá em de novo amor com o tornozeleiras. Ainda não. Do regime aberto, sim. Estão já votando? Começou em agosto, sim, sim. Já deve ter uns 80 do regime aberto. Nós queremos votar no Sêmen. Colocar também no Sêmen aberto. Por quê? Nós estamos colocando em Porto Alegre, em outras cidades. Tem trazido um resultado muito positivo. Bom, em face da... Quando anunciar a construção desse novo prédio, aí conversamos com o Rol Prefeito, o Luiz Lauerman, né? E tem essa sensibilidade, e nós vamos respeitar essa sensibilidade, nós já compreendemos, de que se precisamos mais vagas, não fechando o Sêmen aberto, em termos, não de tornozeleira, mas em termos de vagas físicas, nós não vamos, então, fazer este prédio ali naquele lugar. Aqui é um lugar que já está, um lugar central da cidade, né? E o Prefeito nos ofereceu a possibilidade de nos oferecer um terreno para essa construção num lugar mais afastado, né? Ele chegou a mencionar a localidade? Não, não. Ele é apenas isso. Bom, nós com isso, nós concordamos, né? Porque nós... Chega um ponto em que o gestor do Estado, ele não pode concordar com todas as comunidades, todos os municípios, né? Que não queiram mais construir vagas. Mas nós temos uma lei, né? Nós temos uma norma legal do país. Nós não somos outro país, né? Nós somos outro lugar. Nós temos que cumprir isso. E nós precisamos... Por que nós não estamos precisando mais de tantas vagas no Sêmen aberto? Exatamente por causa da questão das tornozeleiras. Nós estamos investindo nisso. E agora, evidente que ali, nós temos que reconhecer que em Novo Hamburgo, né? O Sêmen aberto realmente traz muita preocupação para a comunidade e para nós também, né? Nós queríamos uma forma de solução. A sociedade diz, bom, pode ser, mas não pode ser aqui. Compreendemos isso, né? Nós tivemos fugas, nós tivemos episódios... Isso começou a ser gravado de dois anos para cá. Exatamente. Fugas por cima do muro, por baixo e... O problema não é a fuga em si. O problema é o que eles fazem na rua, né? Lógico, lógico. Por isso, Silvio, que nós queríamos, né? E que nós queríamos e queremos dar uma solução para o Sêmen aberto no Novo Hamburgo. A que nós encaminhamos era moralizar ali, naquele lugar, né? Fazendo prédios seguros, graves, etc. Para que tivesse condições de não ocorrer essa solução. Não, é mais do que o fuga. E quanto a operações em desmanches que havia alguns anos atrás e foram... Não, a operação em desmanches... Assim, anos atrás... O mercado receptor, no caso, né? Silvio, se eu pegar os dados aqui de 2006, 2007, por exemplo, nós tivemos anos em que tivemos muito mais lucros do que hoje. Depois baixo, depois diminui. Essas operações, nós estamos concentrados, na verdade, em tentar desmantelar quadrilhas maiores. Nós fizemos duas operações nos últimos seis meses. Essa é a nossa visão. Agora, é essencial ali no Rondô que se resolva a questão prisional. Como é essencial para o grande Porto Alegre resolver o problema do presídio central? E o que nós temos, né? Quando me perguntaram, quando eu assumi a secretaria na transição, qual era o maior problema de segurança pública do Estado do Rio Grande do Sul, eu disse que o maior problema de segurança pública do Estado do Rio Grande do Sul era o problema prisional.